Seja muito bem-vindo a Friamundo, Passo Ferreira, capital do móvel. Estamos na Feira do Capão, vem desde o século XV, também dia de Santa Luzia, a Santa da Luz, padroeira dos oftalmologistas, mas vamos à localização. Estamos a cerca de 30 minutos da cidade do Porto. É muito rápido vir até cá e tenho ótimas dicas para si a partir de agora. São casas típicas que convidam ao olhar, paredes robustas de tradição. Assim é Friamundo e que recebe a nona semana gastronómica do Capão, Feira dos Capões. Aproveitar um raizinho de sol. A minha sugestão quanto onde comprar e o que comprar, como é tradicional, a arte de bem-receber com um sorriso nos lábios. Este é o espaço mais antigo aqui de Friamundo, 1930. Retrosaria, a loja. Acho muito pouco provável que não encontre aqui aquilo que precisa. Vamos entrar. Gil Vicente e Eça de Queiroz não resistiram a Friamundo e à delícia do seu capão. Terra de capelas e ruas sossegadas. Friamundo convida também ao petisco e à mesa portuguesa. Meus caros, a minha sugestão onde comer e o que comer passa pelo Café Teles. 100 anos de história. Toda a gente para aqui em Friamundo. Está aberta às 7 da manhã até às 2 da manhã. Portanto, vir até cá é provar um bocadinho ou do rissol ou do marisco ou, por exemplo, da rabanada. Petiscos não faltam. É vir e provar. Deixo a mesa e entro no aconchego da Quinta do Pinheiro. Uma casa que convida à pausa e ao repouso. Esta é a minha sugestão onde dormir. Vamos à história Quinta do Pinheiro. É um hotel de charme. Arte de bem receber. Entre o ténis, a piscina, os esportes radicais e, essencialmente, o aconchego. Vamos entrar e repousar. Fica o convite. Friamundo serve-lhe o seu capão em dia de Santa Luzia. A Santa da Luz. Padroeira de quem tem problemas de visão. Graça luminosa. É assim o Aqui Portugal de hoje. Ligado a si.